Temos aqui uma pauta relacionada à Virgínia. Por alguma razão, ela entrou na pauta de hoje. Virgínia, a mulher inchada, é o nome. Então, a gente vai ter que descobrir por que que Virgínia é uma mulher inchada. Não faço a mínima ideia. Vamo lá, pode soltar. Bom dia, né? 10h42 da manhã. Realmente bom dia, né? Vamos ter educação. Eu acordo aqui, tomando um cafezinho. Ela desce falando que tá inchada. Muito. Muito. Olha pra você ver, gente. Meu pai, eu preciso de uma massagem urgente. Preciso do quê? De uma massagem? De uma massagem. Drenagem, né? Fazer drenagem. Pô, quando eu tô inchado, eu peido. Eu não faço massagem. Massagem é modeladora, essas coisas. Tô inchado, preciso de uma massagem? Ah, gente, olha, realmente... Eu tô extremamente p*** com esse vídeo, porque eu consigo seguir uma dieta, né? Tô ficando igual um leitão e... E é isso. Tem uma pessoa com a barriga chapada falando que tá inchado. Inacreditável, né? Deixou muito irritado. Acabou de parir. Não, a filha já tem o quê? Um ano, né? Tem tudo isso já? Não sei. Tem. É, o culto tá falando. Enxada não é de trabalhar, não é enxada, meu amor. Cara, assim, eu... sei lá. É porque é ruim isso pras mulheres? Eu acho que é, né? É, um pouquinho. Porque, pô, vai... Eu tô mostrando minha barriga aqui, meus amigos. Amigos e amigas. É porque eu fico imaginando uma pessoa em casa que p*** tá lutando pra emagrecer, porque as pessoas têm essa coisa de querer emagrecer. E ver um vídeo desse eu acho que é péssimo pra autoestima da pessoa, né? Acho que a pessoa vai se sentir uma p***. É, e de fato ela pode estar inchada, assim, dentro da realidade dela ali. Ninguém tá falando que ela não tá. Ah, tem esse bom ponto, bom contraponto aí. Ela pode estar inchada dentro do que é considerado inchado na realidade dela, né? É, mas eu acho que tem muito, assim, de ela ser um alvo, né? De tudo que se fala, se subverte pra que, ah, entendeu? Eu acho que ela só fez um desabafo ali, tipo assim, nem tava pensando em... sei lá. Eu não sei. Marcelo fez assim, Marcelo acha que ela tá errada. A Marcela tá... A Marcela acha que ela tá errada. É, o culto também acha que ela tá errada. Eu acho que ela tá inchada. É, cara, sei lá. Eu acho que tem coisas. Os grandes poderes, grandes responsabilidades. Você é muito influente, você tem muito poder de influência. É muito importante você cuidar das coisas que você fala, né? Porque, no fim das contas, você pode causar certas consequências. Então, eu acho que vale a pena ter esse sensinho aí nessas horas. Mas o culto tá assim, ó. Tem muita gente falando desnecessário, muito desnecessário e tal. E o outro falando, eu acho escroto as pessoas pegarem isso e querer hatear por isso. É isso, né? Não precisa hatear. É levantar o debate, gente. É porque o problema é esse, mano. Vocês na internet... Vocês. Até parece que eu não tô incluído, né? A gente na internet, a gente se acostumou a só ter os dois extremos, cara. A gente vê uma pessoa fazer algo errado, a gente não considera só falar, pô, desnecessário. Não. Aí tem que ser xingar a quinta geração da pessoa. Cara, eu nem achei errado ela falar isso. Eu só não concordo, né? É, mano. Quando tá inchada. Só isso. Mas não é um problema. Isso não me indignou, tá ligado? É, não. Eu não olhei isso. Ai, não precisava disso. Mas tá. Próximo vídeo. Exato. Tipo, eu vi agora e fiquei, pô, cara, não tá inchada não. Acho meio errado ela falar isso e acabou o assunto na minha cabeça. Não ficou mais nada. Mas as pessoas querem acabar com a família, tacar fogo na casa, né? Exatamente, cara. Querem chutar cachorro, querem fazer tudo, mano. É, passar base. Mas a base é ruim ou não? A gente vai testar, né? A gente... Aê, tem um vídeo. É verdade. A gente faz assim. Às vezes tem um hype. Explode, todo mundo faz. A gente espera. Aí, quando passa muito tempo, aí a gente faz. Eu vou testar a base da Virginia. Eu vou ver se é realmente essa coisa horrível que falaram. Vamos descobrir num vídeo do canal. Tô vendo aqui os comentários, tá? Tô devorando um burgão. Alegria. Alegria pra você, meu querido. Agora tem a filha do inspetor Bugiganga. Vamos ver que história é essa. Parece que uma menina fez um vídeo aí mostrando o pai dela. Esse vídeo viralizou. Essa menina é uma influenciadora. Inclusive, tá na Play 9. Parece que tá aqui na pauta. Ah, é? É. Ela tava na festa da Play 9 ontem. É, eu não tava. Eu sou dono da empresa e não fui na festa. Não tava me sentindo muito bem. Mas vamos ver agora o vídeo. Vamos lá. Oi, meu nome é Joyce. E hoje nós vamos acompanhar mais uma aventura da dupla mais perigosa do planeta. O homem e a Makita. Dessa vez, o pai sem camisa tá fazendo uma churrasqueira de panela. Vai ser uma churrasqueira. Um ato de ressignificar um objeto desnecessariamente. Pra que ele tenha uma função muito parecida com a original. Só que dando mais trabalho. O plot twist é que a gente já tem uma churrasqueira de alvenaria. Já que meu pai não se contenta com coisas prontas se ele puder construir uma pior partindo do zero. Ou não exatamente do zero, mas com os cacarecos que ele acumula pelo quintal. Comprei essa panela na feira, 10 reais. Montei a churrasqueira com 10 reais. Já tinha a greve. Daqui a pouco você vai ver funcionar. Mas se engana quem pensa que essa é uma mera casualidade que surgiu do encontro de um homem com uma panela grande na feira do rol. Isso é na verdade mais um item da coleção de panela churrasqueira desse homem que se dedica à procura da panela perfeita. Aqui nós chegamos ao momento crucial de dupla inspeção pelo inmetro familiar. A mãe e a pincher. Nenhuma das duas pareceu impressionada. Só restando uma opção pro nosso herói virar esse jogo. Conquistá-las pela barriga. E assim ele segue sua missão de cabeça erguida. Se arriscando. E usando seus artefatos. Com direito até a uma troca de roupa tal qual uma debutante. Pra nos provar que valeu a pena deixar todo mundo roxo de fome até as 3 da tarde. Porque ele inventou de fazer essa churrasqueira na hora do almoço. Mesmo já tendo outras 5 prontas. E não é que ele conseguiu. Mais uma vez meu pai realizou com maestria uma atividade completamente desnecessária. Tudo em nome da falta do que fazer. E essa é a maior satisfação de um homem que não vai parar até dominar todas as fases da cadeia de produção de qualquer objeto. Cara eu adorei. Irada. Adorei o vídeo. Adorei a narração. Adorei esse tio mano. Pô o cara tem 5 panelas churrasqueiras. Ele fará mais com certeza sim. Claro. É tipo eu queria ver esse cara com a coleção chegar na casa dele e ser tudo panela churrasqueira por todos os lados. Tipo o homem de ferro com os primeiros trajes né. Isso. Cara mas aí você tem que entender o seguinte. Por que que ele tá fazendo isso? É porque ele precisa? Não. Óbvio que não. É porque ele tem prazer em fazer a churrasqueira. É que nem eu com o bendito do Lego. Tipo eu tô ali toda hora eu tô construindo um pouquinho o Lego. Por quê? Porque eu tenho prazer naquilo porra. Mas é porque o Lego é pra montar né. A excentricidade dele tá em pegar uma coisa que ele já tem. Pois é mas nada mais é do que o Lego do tio do churrasco. Entendi. O Lego do tio do churrasco é transformar coisas e fazer ferramentas entendeu. Ela é dubladora? Ela tem uma voz de dubladora né. Imagina ela é. O personagem é esse né. E eu queria ter um cara desse na minha vida hoje em dia. Tô sentindo falta. Esses caras que pô o tio tá ligado. Vai falar um pai? Não pô. É mas eu sinto saudade do meu pai porque meu pai tá morando em Campinas né. Então acaba sendo um pouco de saudade. Meu pai nunca construiu p**** nenhuma com panela. Mas tipo um tio que faz essas coisas manual assim. Pô é maneiro cara. Eu tinha esse tio mas agora ele mora em Portugal e tal. A gente que tem que ser então. Virou Bolsonaro então não tem como. Eu acho que a única coisa exótica que meu pai teve de ideia uma época era dormir no chão. Cara o teu pai. Meu pai é muito maneiro. O teu pai é uma figura completamente descolada da realidade. Ele do nada falou que precisava dormir no chão pra se sentir melhor. Que tipo assim pra sei lá ele disse que dormir no chão fazia bem pra ele. Se redimir. Não era pras costas era? Não era pras costas. Ah é? É pras costas. E aí eu acordava né no dia seguinte pra ir pra escola. Quando eu ia saindo eu olhava pra sala tava ele dormindo lá no chão. Ah que isso? No chão com travesseiro e cobertor. Ele não comia argila ele? Não. É meu pai é. Não mas aí não é comer argila. Meu pai comia argila. Cara peraí. Não aí é mentira cara. Não é pegar argila e sair comendo com a mão. Igual a um aborídeo né. Não ele usava garfo e faca. É literalmente você pegar argila é argila preparada. Tipo assim é uma argila justamente feita pra consumo. É tipo um como se fosse um pra filtrar intestino e tal. Existe. Sabe essas lojas de produto natureba? Tem um que é a base de argila entendeu? Gente. Cara já encontrei com ele em jogo. Ele é apaixonado por cavalo né. É meu pai é veterinário. E aí ele tira do bolso. Ele tô com fome e tira um saquinho cheio de semente. É. Semente de girassol, castanha. E sai comendo. E come. Esse é o lanche dele. Moleque o teu pai comendo argila eu queria saber o que ele cagava. Cara normal de verdade. Até ajudava. Aí não é nem loucura de verdade. Caraca mano. Que isso. Não consigo imaginar isso. Que figura. E fala sempre de cavalo. Amo. Meu Deus. Então, adeus. Então, adeus. Olá, adeus.